Estou em um momento da minha vida em que não quero mais me desgastar por nada nem por ninguém. Quem quiser permanecer ao meu lado, fique. Será bem-vindo. Aqueles que escolherem partir. Adeus. O que importa agora é meu bem-estar e minha paz. Aprendi que para ser verdadeiramente feliz devo me colocar em primeiro lugar. Não de uma maneira egoísta, mas sim como um ato de amor próprio. Não vou mais permitir que o drama, o estresse e a negatividade de outras pessoas afetem minha tranquilidade. Estou decidido a cuidar de mim mesmo, a investir em meu crescimento pessoal e a criar um ambiente de paz à minha volta. Se alguém compartilhar desse desejo de crescimento e harmonia, estará mais do que convidado a caminhar comigo nessa jornada. Caso contrário, estou pronto para seguir em frente, sem ressentimentos, priorizando minha própria felicidade. Neste estágio da minha jornada, compreendi que a verdadeira felicidade começa de dentro para fora. Amém. Bem-vindo. Amém. Amém. Por favor.